Música Olha nós aqui de novo, voltamos com mais uma edição do programa Nota Clássica, o programa que tanto conquista o coração dos brasileiros Oh, que chique, muito bem Hoje nós estamos novamente aqui apresentando o programa E apresentando a nossa instituição como sempre fazemos Eu, professor Douglas Filenga e aqui O aluno Henrique Moreira Santos, aluno de Engenharia, de Controle de Automação Também aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campos Suzano Muito bem, nós estamos no mês de novembro de 2023 E é claro que você sabe se está assistindo agora Mas esse programa fica gravado e as pessoas vão assistir daqui X tempo E aí a gente só registra para fins de horário Instituto Federal São Paulo aqui de Suzano É uma unidade que tem vários cursos A gente convida você para olhar no site e se tornar um aluno aqui conosco Exatamente Muito bem, estamos ouvindo uma música de fundo que é a música tema Que é a música Opera Carmen, do nosso compositor George Bizet E quando a gente com essa música dá uma nostalgia porque eu lembro do meu primeiro programa junto com o professor Que é aquele programa de número 00, essa nova edição né E nossa, sensacional E toca no seu game que é Toca no game também Como que é? Não, Five Nights at Freddy Five Nights at Freddy's Freddy's at é quer dizer que é um lugar Então no Freddy's deve ser a casa dele ou a lanchonete dele, é isso? Ou com, né? O Ed pode ser com o Freddy também nesse caso Ah é? São cinco anos com o Freddy e o Freddy é um urso de pelúcia que é assustador, né? O urso não é o mascote do lugar? Isso, senão é o escutarão Ah, tá sabendo muito, tá sabendo legal E hoje nós estamos, nós estamos aonde, pessoal? Nós estamos aonde? Aqui é esse cenário maravilhoso? Vamos tomar cuidado para não molhar os nossos pés aqui Vamos subir na canoa junto comigo Vamos lá na canoa Nós estamos, hein? Na cidade de Veneza, na Itália Veneza é uma cidade muito bonita Nunca tive o privilégio de ir lá, mas por fotos eu vejo que é um lugar sensacional, muito lindo, né? Aham E é o lugar que nasceu nosso compostor de hoje É, na verdade tem um detalhezinho assim Veneza, na Itália é uma bota, né? Quando está na Europa você olha o mapa assim, é uma bota A Veneza fica na parte de cima da bota, não lá no calcanhar, na parte de cima E Veneza é uma cidade, mas a Itália toda já foi chamada a província ou a região de Veneza Veneza agora virou uma cidade e agora tem o nome do país Itália Mas antes era considerado a Itália como sendo Veneza Se fala Veneza, se referindo a Itália como... Exatamente, tanto que quando você vai pesquisar onde o nosso compostor de hoje nasceu Eles falam, o nosso compostor nasceu na República de Veneza, na província de Veneza É, exato Que era como referido antigamente, né? Aliás, ele nasceu tem mais de 300 anos, não? Tem tempinho já, né? É E vamos ouvir um concerto dele hoje? Vamos ouvir e vamos fazer diferente Nós vamos tocar ele para depois a gente falar quem é Vamos fazer assim hoje? Ah, boa, gostei, gostei Então, claro que o pessoal já vai saber quem é porque vai estar na legenda do YouTube Mas finge que você não sabe quem é, vou fingir agora para o Rogério tocar A primeira música, que é o primeiro movimento, perdão, na verdade é o terceiro movimento De uma das estações da nossa população de hoje Pode tocar para mim, por favor, Rogério? Nós estamos escutando Já? Vamos ouvir É uma música muito linda e muito agitada Senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que 300 anos, este ano, 2023, da composição deste concerto A gente está tão acostumado a escutar músicas computadorizadas Que a gente não consegue nem imaginar como é que esse mesmo som que está suando aqui hoje Soava 300 anos atrás Não tinha computador naquela época Mas nós já tínhamos violino, viola, o cravo As cordas Nós já tínhamos todas as cordas, né? Então como é que suava aquele tempo esse mesmo som que a gente está escutando hoje? Ver se já não era uma habilidade que o homem já tinha para escrever Para compor essas músicas clássicas, né? E essa música, qual é o nome dessa música mesmo? Essa música é a terceira estação da música The Four Seasons The Four Seasons, terceira estação Nós temos quatro estações no ano Que é verão No caso, essa daqui é a terceira, verão Então nós vamos começar de outono, inverno, verão Em primavera e verão É mais ou menos assim Ou vamos resumir Que hoje a gente vai colocar a mais quente e a mais fria Vamos colocar os dois extremos Da temperatura Das nossas quatro estações Essa terceira estação que nós estamos se reverendo agora É a estação verão Verão, essa que estamos ouvindo Vamos ouvir um pouquinho, fazer um tiquinho de silêncio Só para apreciar Linda Por que será que o compositor Eu sei, estou fazendo a pergunta Porque você sabe mais do que eu Por que será que o compositor fez uma música Tão agitada para o verão? Por conta do nome que é chamado Esse movimento Esse é o terceiro movimento E é chamado de tempestade Tempestade, uau Tempestade é algo que nós costumamos ver Que é algo bem agitado Chacoalha Quando tem tempestade nos mares Dá aquela agitada nos mares também Então por isso que na parte Do terceiro movimento Que ele chama de tempestade Ele faz uma música bem agitada E o oceano Pacífico Ele é calmo Mais calmo que o Atlântico Por isso que é pacífico E o Atlântico O Atlântico é um adjetivo Que viria lá de Atlas De Atlântico Que quer dizer robusto Forte Então uma tempestade em alto mar Até do deus Atlas Aquele que carrega o mundo nas costas O lobo Atlântico Então forte Robusto Uma tempestade E de quem nós estamos falando hoje, professor? Nós estamos falando do Vamos chamar ele de Toninho? Toninho? Nosso querido Antônio Vivaldi Antônio Vivaldi Muito bem Um sujeito que nasceu Há mais de 300 anos atrás É, isso aí Sabe de música como ninguém Principalmente na parte das cordas Tocou um violino Que era de se chamar a atenção Por onde ele passava É verdade E chamava a atenção Pela sua cabeleira Ele era ruivo É o padre É o ruivo Cabelão Que antigamente era moda Podemos dizer naquela época Era moda ter um cabelão grandão É Hoje quanto menos cabelo Quer dizer Deixa pra lá Não vamos entrar nesse assunto Deixa pra lá E nós também estamos com a música dele Eu acho que agora é o outro lado extremo Das quatro estações Nós vamos falar do inverno Vivaldi queria lembrar que ele era padre O padre Era padre Era padre Mas aí como se envolveu com música E tinha asma Ele ficava mais num convento de mulheres A história conta isso Aí o pessoal da igreja achava que ele estava se envolvendo De fato ele teve vários amores registrados De fato ele teve vários amores registrados Teve muito problema com dinheiro Acabou morrendo pobre como tantos outros músicos Acabou passando por Viena com tantos outros músicos E ele saiu um pouco do habitual Para aquela música fechada tradicional da época Para tentar atrair novo público Mais gente para conhecer Ou seja Ele também queria popularizar a música clássica Como nós Como esse programa Exatamente Muito bem Vamos lá ouvir Agora nós vamos ouvir o primeiro movimento de inverno Vamos pedir para o nosso querido Rogério Também já está tocando Ok Nós vamos escutar agora ela São quatro estações É uma música que ficou quase 40 minutos de duração É bem grande ela E tem essa divisão dos movimentos nas estações Ok Então claro Você não vai lembrar de todos os movimentos Tem gente que lembra Mas é uma música de 40 minutos Então é bem difícil você lembrar Do que cada pedacinho está falando Mas na medida que você vai escutando Você vai recordando E no inverno é interessante Que assim como o verão ele tem um significado O inverno ele também tem um significado A primavera ele tem outro significado O outono tem outro significado Então a primavera que é uma estação mais calma É a estação que as flores elas começam a sair Que você acabou de sair da tempestade De sair do inverno né É Sai do outono vai para o inverno Vai para o inverno Depois você sai do inverno Você vai para a primavera Aí é o momento que você está saindo Daquela Daquele tempo frio Então a primavera é algo mais calma Já o inverno Que é o que nós estamos escutando agora Ele está saindo do mais calmo Que é um pouquinho mais tranquilo O outono é um pouco mais tranquilo Que o inverno E está indo para o mais frio ainda Então é exatamente isso Que ele quer retratar Temperatura máxima No calor ou máxima no frio Exatamente E é engraçado como o pessoal tem esse dom de interpretar música Tem um vídeo no Youtube Depois vocês pesquisam Interpretação das quatro estações de Antônio Vivaldi É um vídeo de 40 minutos de duração Que é uma pessoa interpretando Dá para encarar Então quando você está escutando lá a primavera Tem uma legenda assim Neste momento os passarinhos saem da flor E começam a cantar As flores começam a sair Então é algo muito interessante No inverno também Esse momento é o momento que a temperatura começa a cair E é engraçado que quando ele fala que a temperatura começa a cair É logo no momento que a música começa a ter uma decrescente na tonalidade É assim, Gigo É genial Que o Antônio Vivaldi quis repassar com essa música Ele de fato conseguiu Caralho fora da cruz Então esse concerto das quatro estações Foi composto em 1723 E hoje está, esse ano, 300 anos Podemos fazer uma nova edição Já que a gente tocou verão e inverno Para ouvir outono e primavera Numa próxima edição Eu acho perfeito, professor Só que semana que vem, na quarta-feira, é feriado Nós andaremos no programa Mas na outra semana nós teremos sim essa edição E nós vamos falar disso então Então a gente coloca no vídeo de hoje como parte 1 E na semana que vem, parte 2 do Antônio Vivaldi Excelente, você é um engenheiro pensando sistematicamente E facilita a vida da gente Vamos ouvir um bocadinho a música? Vamos ouvir o Inverno, está tocando? Vamos ouvir o Inverno do Antônio Vivaldi Olha lá Coisa lenta Muito bom, a gente só ouve aqui Que é uma apresentação Música, cultura e entretenimento Mas a gente recomenda que o pessoal busque lá na internet E assista mais ouças músicas Com seus equipamentos potentes nas suas casas, nos seus carros Tem gente aí que eu sei que tem som muito bom dentro de casa, viu? Não vou falar o nome aqui Mas tem gente que eu sei que tem som potente aí É legal Então por hoje nós ficamos por aqui Ficamos, parabéns Foi um prazer Vocês percebem como é prazeroso para a gente trabalhar aqui E a gente espera que chegue para vocês essa alegria também E vocês compartilhem esse vídeo Em caminho para música, cultura e entretenimento de altíssima qualidade A medida que a gente vai avançando no programa Que a gente vai chegando no final dessa nova etapa do programa Nota Clássica Eu vou olhando para trás e consigo ver que Foi uma das melhores escolhas da minha vida que eu fiz nessa faculdade Foi incrível esse projeto É prazeroso Ele me ajuda na parte musical também Então é tipo um ajudando o outro também, né professor? E essa semana eu ouvi falar Que a gramática da língua portuguesa Com toda a complexidade que ela tem Ela é base para o raciocínio lógico De certa música também Ela deve ser base para várias outras percepções ou raciocínios Sentimentos, controle emocional Alguma coisa assim Provavelmente, certamente A música deve proporcionar isso Exatamente Tá bom Então foi isso Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? E comente para os seus amigos Em caminho, mande matizar Facebook, Orkut Não somos monetizados Mas queremos popularizar a música clássica Com cultura e informação Exatamente Foi um prazer Fiquem bem E até a próxima Tchau Tchau, tchau